A Yom Yom, correspondente ao dia de 13 de Tamuz. Como já explicamos ontem, é o dia da libertação efetiva do rebe anterior, da prisão que lhe foi imposta, do exílio que lhe foi imposto pelos comunistas. Então, esse também é um dia celebrado com alegria pelos Hassidim, não se dizendo Tahanun, omitindo da reza os trechos tristes, que nesse dia o rebe Rayats, que era o líder espiritual da geração, saiu para a liberdade e conseguiu ser libertado do exílio. Isso está documentado e se conta que o rebe foi preso às 2 horas e 45 minutos, 15 para as 3 da manhã, de quarta-feira, dia 15 de Sivan, de 5.687. Essa data equivale, na contagem comum, a 15 de junho de 1927. E esse era o estilo da polícia secreta, da KGB, inclusive com um departamento até judaico dentro dela, de judeus comunistas, que eles faziam tudo na calada da noite. Eles, de propósito, vinham para atemorizar, de madrugada, e assim foi quando chegaram na casa do rebe anterior para prendê-lo. Isso aconteceu às 2h45 da manhã. Ele permaneceu no exílio na cidade de Kostramat, até meia hora após o meio-dia, também de uma quarta-feira, dia 13 de Itamuz, de 5.687, quando então ele foi liberado. Isso, na contagem comum, equivale ao dia 13 de julho de 1927. Aqui mais um trecho de uma carta do rebe anterior para a festa da sua libertação. Então, essa data foi estabelecida pelos Hassidim, uma vez que o rebe estava em risco de vida durante esse período, e junto com isso não era apenas a vida do rebe, não só que o rebe é um grande tzadik, uma pessoa especial, e sua vida estava em risco, mas todo o judaísmo, todas as últimas centelhas de judaísmo que o comunismo não conseguiu apagar, então a União Soviética, tudo isso estava em risco. Então, o fato do rebe anterior ter conseguido sair, ileso, sair vivo dessa situação e se libertar do exílio, isso era um motivo de festividade, de comemoração, foi estabelecido não só pelos Hassidim, mas assim determinou também o próprio rebe, que essa fosse uma data a ser celebrada todos os anos. E assim ele escreve em uma carta sobre a comemoração dessa data, eu envio um ma-amar, ele anexou essa carta para as diversas comunidades racídicas por toda parte, conclamando os Hassidim a fazerem fabrengas, reuniões racídicas nesses dias, mas além disso, além dessa carta e essa conclamação do rebe anterior, ele anexou a carta um discurso racídico que foi pronunciado por ele, e isso foi transcrito em seguida, e ele fala para os Hassidim, eu envio uma ma-amar, ele anexa a carta esse discurso racídico, que é um estudo racídico profundo, que é a minha participação para o sucesso, etc., desses encontros com meus amados amigos, os Hassidim, onde quer que residam, ou seja, ele mandou uma cópia desse ma-amar para, junto com essa carta, para todos os Hassidim, em todas as cidades, em todas as comunidades, e o rebe anterior falou que eu vejo isso como uma forma de eu estar participando ativamente ou pessoalmente de todos esses encontros, de todas essas celebrações, junto com vocês, meus amados amigos, que são os Hassidim. Essa é a minha forma de estar unido com vocês, em seus Fabrengens, porque, na verdade, nesses encontros racídicos, nessas reuniões que celebravam essa data, porque o objetivo do Fabrengen, diz o rebe anterior, cujo objetivo é fortalecer as práticas da Hassidim. Então, de todo o Fabrengen deve-se, não é apenas que o pessoal sentava lá e dizia Lachain, e entoava melodias profundas, e curtia a nostalgia, se lembrava dos acontecimentos do passado. Não é esse o espírito do Fabrengen. Também são lembrados os eventos do passado, são feitos os relatos, se contam histórias, mas o objetivo de tudo isso é o que nós extraímos desses relatos, é o que nós aprendemos dessas histórias. Qual é a moral da história? O que isso ensina a cada um de nós e o que nós podemos e devemos levar conosco no nosso dia a dia para implementar na prática, nos tornando pessoas melhores, e eu de mais espiritualmente escrepulosos, etc. Então, esse é o objetivo dos Fabrengens, o objetivo é fortalecer as práticas da Hassidut. E isso consiste também de estabelecer e cuidar dos horários para estudo da Hassidut, que em toda a comunidade Hassidica em geral hajam horários fixos para o estudo da Torá em geral, e particularmente para o estudo da Hassidut, e estimular o cumprimento na prática do que foi estudado. E toda a grandeza do estudo, de acordo com o judaísmo, consiste nisso que o estudo leva e conduz à prática. Portanto, tudo isso que é aprendido, que é estudado nos ensinamentos Hassidicos, deve ser levado à prática na nossa vida, no nosso cotidiano. E conclui com bênçãos do rabo anterior, que nosso Deus e Deus dos nossos pais abençoe toda a comunidade dos Hassidim, a eles, seus lares, seus filhos e netos, juntamente com nossos irmãos, o povo de Israel, não só os Hassidim, mas todo o povo de Israel, Deus lhe conceda a vida eterna, com todas as coisas boas, que mande as bênçãos materiais e espirituais, todas as coisas boas de alma e corpo. Aqui nós vemos a importância do Fabrengen Hassidico, dessas reuniões Hassidicas, especialmente nessas datas auspiciosas, nessas datas propícias, datas especiais no calendário Hassidico, que sempre nessas datas Hassidim se sentam juntos para celebrar. E a forma da celebração são essas reuniões Hassidicas com lechayim, com melodias, com ensinamentos, mas o objetivo, o objetivo do Fabrengen, como o nosso Rebbe, sempre em telegramas que ele mandava para todas as comunidades, antes dessas datas, ele desejava que fossem que fossem Fabrengens produtivos. O que é um Fabrengen produtivo? Como nós falamos, quando sai algo de prático desses encontros, então, sem dúvida alguma, o objetivo do Fabrengen é nos elevar, nos inspirar, nos despertar, nos motivar, nos estimular. Então, não é apenas, vamos falar lechayim juntos, vamos lembrar nostalgicamente fatos do passado, dos reminiscências, e, olha, foi uma noite agradável, e etc., e tchau, até a próxima, não. Um Fabrengen é um Fabrengen efetivo quando ele rende frutos, quando ele produz algo, quando ele tem um impacto sobre os participantes, e esse é o objetivo do Fabrengen, que seja uma experiência transformacional, a tal ponto que Hassidim, no término de Fabrengens, diziam, olha, amanhã vai ser completamente diferente, ou seja, aquilo que ele assimilou, o que o Hassid absorveu, interiorizou no Fabrengen, deve torná-lo não só uma pessoa melhor, mais do que isso, uma pessoa completamente diferente, distinta. Daqui nós vemos a expectativa e o poder de um Fabrengen, que é de mudar e transformar a pessoa. Por isso se aproveita sempre essas datas auspiciosas, esses momentos de boa aceitação, momentos propícios, dessas datas racídicas especiais, para Hassidim sentarem juntos, comemorar e celebrar, aprender, interiorizar e acrescentar na sua qualidade de vida espiritual, com mais horários de estudo da Torá, mais horários de estudo da Hassidut, que levem à implementação, ao cumprimento prático de tudo o que foi estudado.